Música NERU aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje está acabando o verão gente, que tristeza Acabando o verão Final de semana já vai estar 8 graus, 10 graus, de novo Tipo Que tristeza cara No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título Eu vou mostrar, vou tentar aliás Achar o maior número de carros esportivos aqui no meu bairro Mas antes, se você não é inscrito no canal Se inscreva para não perder os próximos vídeos, beleza? Ative o sininho das notificações E compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Vamos lá, bora! Logo aqui atrás de mim Não é bem um carro esportivo, mas é um Altima Da Nissan Que eles deixaram meio esportivo Com as rodas É um Nissan Altima que está ali, né? Está bem esportivo, né? Esse carro não é esportivo normalmente, né? Mas eles meio que modificaram um pouco ali Para deixar mais esportivo Bem louco! Vamos para o próximo Logo aqui na esquina eu já encontrei esse esportivo Mustang, Shelby Muito louco Ali tem uma mecânica, né? Então normalmente nas mecânicas você sempre vai ter algum carro esportivo, né? Mas estava muito da hora aquele Mustang ali Vou mostrar atrás dele ali É um GT, né? Mostrar rapidão porque Às vezes as pessoas não gostam que a gente fica filmando, né? Então vou passar rápido ali Mas era um Mustang da hora, velho Usando o modelo antigo Olha ele na frente já Esse daqui acho que é o 350AZ Da Nissan É ele mesmo Muito louco também Tipo na esquina, mano Eu passei por esse carro e nem tinha visto, velho Aqui nos Estados Unidos Tipo é normal Tipo ter carros assim, sabe? Porque é barato os carros Então as pessoas não dão muito bola para isso, né? No Brasil é mais difícil ter um carro esportivo Mas aqui é muito mais comum, né? A polícia também não embaça Se você rebaixa carro Se você modifica seu carro, né? Passei aqui no banco rapidão E logo aqui na frente já tem um Infiniti Q60 Olha o bonito esse carro Tem gente ali dentro Tô com vergonha de apontar a câmera ali Oh, meu Deus Passou o Subaru aqui agora, velho Bicho piruleta Carro bonito, velho Bonitão Olha um Evolution aqui Lancer Evolution Caramba, tipo você não precisa ir muito longe para ver os carros, velho Eu não sei nem se vale a pena mostrar Camaro Porque aqui em cada esquina você acha um Camaro, né? Mas tem um branco aqui que tá bonito também Tipo Camaro aqui, mano Camaro e Mustang é o que mais tem, velho Carro nacional, né? Não sei que carro que era dele ali Mas parecia ser esportivo também Sabia não? O que temos aqui Achei uma empresinha Empresinha WRX Vou mostrar a frente dele aqui Tá acabadinho, né? Só pra deixar claro Eu não sou o cara mais inteligente pra falar de carro Expert, né? Eu sou um apreciador de carros, né? Eu gosto bastante de carro De uns tempos pra cá eu comecei a gostar mais, né? Eu não sou expert pra falar, né? Tipo, ano, marca, essas coisas, né? Eu só gosto, né? Então é isso É, tá bom Olha o que temos aqui Corveteira Mano, o que mais tem aqui é Corvette, velho Eu não sei Eu acho que os portugueses eles amam Corvette, né? Porque todo lugar que eu vou vejo Corvette, velho Se eu não achar mais um Corvette hoje É sacanagem Porque eu vejo quase todo dia Corvette Bonitão O que que eu falei? Que eu ia achar mais um? GTS esse daí Mas aquele ele é Porsche, né? Seu burro Que vergonha, hein? BMW GT aqui Esse tá bonito, velho GT Tá à venda Será que tem o preço ali? Vou dar uma olhada Aí você para aqui pra subir da calçada pra ver o preço E tem o Jaguar aqui, mano Eu passei por ele e nem reconheci, mano Filé Ai, que delícia Jaguar Olha que bonito A solda tá louca Vamos ver o preço daquele BMW, se tiver ali em cima, né? Modelo GT 550i 2010 Mas não tem o valor, não tem o preço dele, né? Com certeza Com certeza Com certeza Alguém daquela mecânica ali atrás tá vendendo Dodge Acho que é o Challenger, né? Ou o Challenger ou o Charger? Eu tenho certeza Tenho certeza É o Challenger É bonitão, bonitão Hum Outro Porsche ali na frente Que eu tô vendo Camera Carreira Camera Carreira Essa rua aqui costuma ter Porsche também Já vi uns dois aqui nessa rua Vamos ver se ele tá aqui hoje É, pessoal Vou te ficar devendo hoje Que ele não tá aqui, não Ah Tem outro Porsche Mas esse aqui tá acabado, hein? Bateram ele tudo Outro Challenger Esse tá bonitão Pretão, né? Loco demais Loco demasiado Como diz o hispano aqui Achei mais um aqui, galera Não sei Não sei se é um eclipse Vocês deixam nos comentários aí Se é um eclipse ou não Tá bem louco esse aqui, velho Tá louco demais, velho Vamos ver se tem atraso aqui Não tem Tenho quase certeza que é um eclipse, velho Muito da hora Outro Dodge ali, galera Bem louco esse aqui também Rodona Charger Ah Esse aqui que é o Charger Ah Agora eu entendi Aqui pra vocês verem a traseira dele As rodas Honda Civic novo Esse modelo aqui tá bem louco desse ano Sport É muito da hora esse carro Olha aí, que louco Rapaz, nem iam fazer ideia de que tinha tanto carro esportivo aqui acima E tipo Cada esquina que eu viro virou ali ó Lancer Outro Lancer Também tem bastante Mitsubishi Lancer aqui Ali na frente Deixa eu chegar mais perto Temos um Skyline De mentira, lógico né Chevrolet Cobalt aqui Só de Zoas Só de Zoas É muito pagar pó do Skyline aquele traseiro mano O pessoal não tem criatividade mesmo Achei um Corolla aqui ó O cara meio que customizou Colocou uns adesivos ali mas Ford Racing mano O que que tem a ver com Corolla velho Tipo Mano O Mitsubaru empresa ali galera Vou mostrar pra vocês Quase que eu não vi ele STI Top demais Esse aqui É um dos meus sonhos de consumo Pena que ele tá arrebentado ali na frente Não sei se dá pra ver ali Tá quebrado ali Mas esse carro é top demais Nossa Eu estou ficando cansado A bateria da câmera tá acabando Vamos ver quantos mais eu consigo até a bateria acabar Toyota Selica Todo zoado Já tem um tempo já que tem esse modelo Você vê que a maioria dos carros tudo estrupiado mano O pessoal deixa os carros na rua aqui O povo acaba com os carros velho Sei lá O pessoal é muito braço aqui tá ligado? Então sempre Você vê os carros batidos Os carros zoados E como o carro não tem muito valor As pessoas também não se importam De ficar consertando o carro De tomar o máximo de cuidado com o carro né Pelo menos é o que parece aqui né Porque você vê muito carro estrupiado aqui É isso ai gente Tô cansadão Vou encerrar o vídeo por aqui Porque a bateria tá acabando também Eu não consegui achar os carros que eu queria mostrar Que eu vejo quase todo dia aqui Aí quando eu vou gravar eu não acho o carro velho É sempre assim Eu acho essa bosta desse Chevrolet Cobalt aqui Que eu quase não vejo Hoje eu achei dois Três aliás Mas é isso ai Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Tá bom? E é isso ai Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neuru E... Bye bye